Música Bem vindos irmãos e irmãs a reflexão do evangelho deste domingo Marcos 1 de 14 a 20 O tempo já se cumpriu Nos domingos do tempo comum deste ano vamos refletir sobre o evangelho de Marcos Ele o escreveu com a preocupação de mostrar quem é Jesus aos que se preparavam para receber o batismo A cada passo essa obra revela quem é Jesus Ao mesmo tempo vamos conhecendo o que significa ser cristão Os que derem atenção a esse aspecto terão ao longo do ano excelente oportunidade de promover uma catequese contínua e libertadora Pois bem meus irmãos e irmãs nos versos de 14 a 15 as primeiras palavras de Jesus em Marcos Marcos situa rapidamente o contexto em que aparece o programa de Jesus sintetizado pela primeira declaração do mestre ao nosso evangelho Temos uma vaga indicação do tempo depois que João Batista foi preso E de lugar Jesus foi para a Galiléia O mensageiro de Jesus foi preso Marcos dirá mais adiante quais os motivos da prisão do Batista e as razões que o levaram à morte Esse dado é importante O mensageiro de Jesus mexeu com os interesses e privilegiados dos poderosos O que irá acontecer com Jesus? Aos poucos o evangelho mostrará que Jesus o forte não se deixa amedrontar pelos poderosos vencendo os mecanismos que geram morte para o povo A Galiléia é o lugar social onde Jesus inicia sua atividade Essa região era sinônimo de marginalidade lugar de gente sem valor e impura É no meio dessa gente e a partir dela que Jesus anuncia seu programa de vida O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo Convertam-se e creiam no evangelho Depois que ressuscitou o mestre convida os discípulos a descobri-lo vivo na Galiléia Sinal de que a prática de Jesus em nada difere da dos que o desejam seguir O programa de Jesus consta de três momentos Em primeiro lugar, ele anuncia que o tempo já se cumpriu A espera da libertação chegou ao fim Deus está presente em Jesus atuando o seu projeto de liberdade e vida O caminho de Jesus e o caminho dos marginalizados são uma coisa só Podemos perceber o desejo expresso em Isaías 63,19 Quem dera rasgasse o céu para descer Se cumpriu Pois com Jesus o céu se rasgou E o Deus invisível se tornou gente no meio dos empobrecidos Fez-se pobre com eles Em segundo lugar, Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo Deus tomou a decisão de reinar Por que o reino de Deus está próximo? Por que a realeza de Deus vai tomando o corpo através dos atos libertadores que Jesus realiza ao longo do caminho ou ao longo desse evangelho? Está sempre próximo também mediante a prática dos seus discípulos aos quais confiou a continuação daquilo que anunciou e fez O reino é uma realidade dinâmica Refazendo a prática de Jesus no tempo as pessoas e as comunidades vão abrindo espaços para que o reino se torne realidade Em terceiro lugar, Jesus diz Convertam-se e creiam no evangelho Converter-se é sinônimo de adesão à prática de Jesus A libertação esperada O céu rasgado de nada adiantaria se as pessoas que anseiam pela libertação continuassem amarradas aos esquemas que mantêm uma sociedade desigual e discriminadora O evangelho de Marcos é apenas o início da boa notícia da libertação trazida por Jesus Ele se tornará realidade mediante o compromisso das pessoas e comunidades que dizem sim ao mestre Como dizer sim à boa notícia de Jesus Mostram o sim de algumas pessoas a boa notícia trazida por Jesus A vocação de Simão e André, Tiago e João bem como a de Levi É apenas um sinal do que acontece com todas as pessoas que em qualquer tempo e lugar sentem necessidade de mudança na sociedade Marcos não se preocupa em detalhar a vocação de todos os discípulos e nisso foi imitado pelos evangelistas que vieram depois dele O que acontece com alguns deles serve de medida para os demais Jesus escolhe pessoas simples e as chama a partir da realidade do dia a dia Simão e André, Tiago e João são trabalhadores que ganham a vida pescando Levi está sentado na coletoria de impostos Não importa se o que fazem é honesto ou desonesto O apelo é igual para todos e a resposta é imediata Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus Levi se levantou e o seguiu O apelido que é feito aqui no Simão que vai ser chamado Pedro André Esse apelo feito a eles Simão e André Vale para todos os discípulos Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens A frase de Jesus recorda Jeremias Enviarei numerosos pescadores para pescá-los Aí se fala do julgamento de Javé sobre a sociedade idólatra A frase recorda também o chamado de Eliseu Ser pescador de homens, portanto É ser profeta do reino A semelhança de Jeremias e Eliseu Não é possível seguir a Jesus sem o mínimo daquele espírito profético inconformado com a situação vivida pelo povo Os que não se conformam e lutam para mudar a situação ou as situações provocam o julgamento de Deus na história São essas as pessoas que Jesus procura e chama Veja se você se identifica com esse chamado